Olá! Estava com saudade de vocês e vim falar com vocês essa semana. Passei rápido porque eu só tenho 15 minutos para almoço. Mas eu tive um fim de semana péssimo, péssimo, completamente trágico. Estou traumatizado até agora porque eu fui trabalhar no domingo para poder fazer serão que eu quero ser promovido para supervisor. Eu não fui nem no meu carro. Podia ter ido. Falei, não, eu não vou no meu carro. O mecânico falou que está vazando o retentor. Ah, está vazando o retentor. Falei, eu não sei nenhum direito o que. Aí ele falou, a bobina. Ah, tá bom. Aí eu peguei o metrô, saltei na Paulista, fui para o escritório, abri o escritório, que eu tenho a chave, que o patrão tem confiança em mim, me dá a chave. Aí eu entrei no escritório, trabalhei, quando chegou a hora do almoço, me deu fome, falei, eu vou sair para almoçar. Vou almoçar no Habibs, que eu adoro almoçar no Habibs, que o Habibs me dá segurança. Tenho certeza que pivete não vai me incomodar, que mendigo pedinte, ninguém vai me incomodar no Habibs. Aí eu sempre como um kibe, que eu sou muito chegado num kibe. Aí eu desci. Quando eu desci, o mundo tinha mudado, era o apocalipse. Eram milhões de pessoas seminuas, fantasiadas, gritando pelo meio da rua, aquilo era um inferno, uma coisa horrível. Falei, dá licença. Aí me espremiam de um lado, me espremiam de um outro, desesperado. Quando eu vi, que horror, que horror. Até alguém falou, olha que viadinho bonitinho. Eu até fiquei curioso, lei onde? É tu mesmo que é viadinho com esse pulover Ralph Lauren. Quando me chamou de viadinho com pulover Ralph Lauren, eu enlouqueci, eu queria brigar, mas não conseguia, porque eu estava amarrado, eu estava preso. Eu falei, meu nome é Hildegland, Hildegland. Aí eu disse, ah, Hildegland, o rapaz falou, não, não tem glande, tira a glande. Ah, já tirou a glande, é operado. Eu falei, não entendi nada. Falei, parem com isso. Você é viadinho com pulover Ralph Lauren. Eu gritei, eu não sou gay. Quando eu abri a boca, eu falei, não sou gay. Eu senti, foi aquela língua, aquela boca. O rapaz com a camisa do Vitória, do Bahia. Ele me disse que ele era de Feira de Santana. O rapaz veio e me deu um beijo na boca. O rapaz está ludo, maçudo, assim, malhado, como se chama, todo tatuado, careca, de bigode. Eu falei, ah, que nojo que eu tenho que desmaiar. Quando eu levei, eu desmaiei na hora. A pressão subiu. Eu desmaiei na hora. Ainda bem que a defesa civil apareceu, me socorreu. Me deram uma coisa para cheirar. O que foi? O que aconteceu? Eu acordei. O bombeiro ainda ouvia, ainda mesmo inconsciente, o bombeiro dizendo para o outro, o viadinho do Poulou, Ralph Lauren, acordou. Meu Deus, não é possível. Todo mundo cidma comigo. Eu não sou homossexual. Eu não sou. Eu sou uma pessoa sensível. É diferente. Eu não tenho homofobia. Não curto esse papo de perseguição de gays. Acho que todo mundo tem a liberdade de fazer o que quiser. Desde que não me obriguem. Como esse rapaz, esse baiano, que me agarrou. Nem vi direito. Não posso nem lembrar. Meu Deus do céu. Moreno. Me emociona muito. Aí eu procurei. Quando foi ontem, eu procurei um psicanalista. Por que eu estou vindo aqui? Porque eu tenho essa dúvida. Todo mundo fica dizendo. Olha lá o viadinho do Poulou, Ralph Lauren. E eu não sou. Eu sou um homem casado. Sou um homem de família. Eu não tive educação sexual na minha escola. Porque a minha escola não tinha essa coisa. Então eu fico em dúvida exatamente da minha sexualidade. Eu vim aqui perguntar ao senhor. O médico sentado assim olhou bem pra mim. Ele falou assim. O senhor votou em quem nas últimas eleições? Aí eu todo agulho. Eu falei. Eu votei no Aécio 45. Ele falou. Hum, hum, hum. Não sei. Está sentindo alguma dor por trás? Não, eu estou bem. Não sei. E agora até estou apavorado porque quero empreender o Aécio ainda. Aí matei com ele. Falei. Quero empreender o Aécio. E eu não quero que ele seja preso. Porque é uma conspiração comunista que estão fazendo. Juntou o Gilmar, o Fernando Henrique, o Lula. Os três juntos. E aquele procurador-geral. Todos eles pra acabar com o Aécio. Que é uma pessoa maravilhosa. A irmã dele já está presa. O primo dele está preso. Agora querem prender ele também. Vai prender a família toda. Por quê? O médico ficou me olhando e falou. Hum, hum. E se o Aécio for preso. Ele perguntou assim. Me debruçou-se assim um pouco sobre ele. Me falou assim. Se o Aécio for preso. O senhor vai votar em quem em 2018? Aí eu com muito orgulho falei. Eu vou votar no Bolsonaro. Falei. Bom, eu sou o Jungiano. A nossa sessão acabou. O senhor pode ir embora? Falei. Como eu posso ir embora? Eu trabalho assim. Já encerrou. Já falamos tudo. Eu não falei nada. Falei. Mas o seu caso não é comigo. O senhor pode ir embora daqui. E me botou pra fora do escritório. Do consultório dele. Eu não entendi nada. Paguei uma fortuna. Quando eu estava saindo no elevador. Eu ouvi ele dizendo pra secretária dele. Não me traga mais esses viadinhos com pulouro e Ralph Lauren. Eu quis me matar. Isso é um absurdo uma coisa dessa. Eu dei queixa dele na portaria. Aí eu falei pro porteiro. O porteiro nordestino ficou olhando a menina. Foi mesmo? Foi? O porteiro falava assim. Foi mesmo? Ah, foi, foi. Ele falou isso? É? O pessoal comprou esse pulouro é aonde, hein? Aonde foi? Foi na 25 de março? Olha, é um absurdo que não tem respeito pelas pessoas. Realmente. Então eu passei hoje pra dizer pra vocês o quanto eu estou traumatizado. Mas eu mantenho a firmeza. A fé que eu tenho. De que eu vou ser promovido a supervisor. Que eu vou trabalhar. Que eu... Ou então eu não me chamo. E o Deglan? Ora. Então eu passei pra dar esse abraço rápido pra vocês. Porque agora... Eu sou terceirizado agora. Agora eu sou PJ. Que o meu patrão é muito bonzinho. O patrão falou assim. E o Deglan, você se importaria do da baixa da sua cartela e você ser terceirizado? Eu falei. O que é isso, terceirizado? Terceirizado é assim. Você é você, mas é uma terceira pessoa também. É como se fosse médium. Compreende? Você é você, mas quem trabalha é um outro. Que não é você, mas sendo você. E eu achei aquilo lindo. Porque eu gosto dessas coisas espiritualistas. Aí eu falei. Ah, eu aceito. Então, com isso, acabou meu horário de almoço. Só sobrou 15 minutos. Eu tenho 15 minutos pra almoçar mesmo. Agora, de fato, eu vou ser promovido. Porque meu salário abaixou. E ele não precisa mais pagar imposto, coitadinho. Pra me ajudar. Então agora eu sou PJ. Eu acho lindo esse nome. PJ. Isso. Então eu passei pra dar esse abraço pra vocês. E dizer que eu tô traumatizado com essa coisa que me aconteceu. Um grande abraço pra vocês. E tenha uma boa semana. Foi ótimo.